O deputado estadual J. Pinto já deu entrada na sua proposição que visa homenagear os cantadores de Buma Meu Boi e de Itamor de Crioula, que já possuem mais de 80 anos de idade. A ideia é louvável, a ideia é inédita e, principalmente, tem a importância de salvaguardar o trabalho desses homens que chegam a mais de 80 anos de idade, desenvolvendo suas atividades em favor da nossa cultura popular. Nós conversamos com o deputado J. Pinto sobre esse assunto e ele falou da importância dessa sua iniciativa, que já virou oficialmente uma proposição com data já prefixada para o dia 5 de setembro deste ano. Para você, conferir a partir de agora no ar. Todos estão aí e até hoje não tiveram nenhum reconhecimento. O nosso objetivo é apresentar um requerimento à Casa Legislativa, para que possamos fazer uma homenagem certificada para essas pessoas, homenagear em vida. Essas pessoas contribuíram muito para a cultura do Estado do Maranhão. Eu acredito que, dessa forma, nós, iniciando essa homenagem àqueles que estão com mais de 80 anos, com certeza, todos esses que vão vir e ir para trás serão homenageados no futuro. Tanto que nós queremos é reconhecer e retribuir de uma forma, através de certificado, reconhecimento, para que essas pessoas não possam ficar esquecidas e a história deles também não fica esquecida. Já está com a nossa assessoria jurídica, que dará entrada já para que possamos, na volta dos trabalhos, aprovar no plenário da Assembleia. E no dia 5, a proposta de dia 5 de setembro, possamos fazer essa homenagem para esses grandes cantadores que contribuem muito com a cultura do Estado do Maranhão. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.